E aí galera, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Galera, eu estava aqui fazendo uma gambiarra e resolvi mostrar pra vocês que a gente tem que dar um jeitinho sempre pra fazer nossas coisas, né galera? E o negócio é o seguinte, eu comprei essas sementes aqui de salsa lisa e de coentro português. Eu já fiz aqui minha gambiarra, peguei uma caixa aqui que veio um ar-condicionado, que eu consegui, essa caixa. Aí já passei uma fita nela, amarrei com arame, amarrei com arame aqui, botei uma madeira aqui embaixo, peguei uma parte de ferro aqui antiga e enterrei aqui pra ficar numa altura boa. Porque aqui, gente, pega um pouquinho de sol. Então, vai ficar muito bacaninha, entendeu? Ainda usei também, ó, palito de dente pra dar uma sustentação aqui nessa parte. Ó, prendi ali atrás também tudo. Já coloquei umas pedrinhas aqui embaixo pra ajudar na adrenagem. Coloquei uma terra já adubada, assim, já boa, mas também irei colocar... Ó, tô limpando tudo aqui, ó. Já troquei essa planta aqui também, gente, de lugar. Ela tava aqui, coloquei ela pra cá. Tem até vídeo dela aqui, vou deixar aparecendo aí pra vocês. Se vocês depois que assistirem esse aqui, já corre lá e assiste o vídeo dessa planta aqui, que ela é linda, gente. Ó, aqui eu tenho meus chifres de veado. Minha samambaia... Minha samambaia da Amazônia. Essa daqui, ó. Que ela dá esses cabelinhos aqui, ó, no risoma dela. Tá vendo? E ela é medicinal, ela é muito boa, gente. Aqui está, ó, a samambaia. Samambaia jamaicana. Eu não sei o nome dessa planta aqui, mas também tenho ela. E tô dando uma ajeitadinha aqui, ó. Já limpei isso aqui. Já ajeitei. Olha como é que tá minhas plantinhas aqui, gente. Olha como é que está florida. Olha isso. Olha isso, galera. Olha como é que tá linda. E tem vídeo por que que ela tá florida assim, gente. Também vou deixar aqui, que eu comprei vários adubos. Vou deixar aqui pra vocês poderem ver também. Olha essa daqui, abóbora. Essa daqui é um rosa, ó. Mais clarinho. Essa daqui também é um rosa bem clarinho. E essa daqui, olha esse rosa, gente. A câmera não pega, mas ele é muito forte. É um rosa bem forte mesmo. Aqui eu tenho aranto pendente. Não, acho que é ereto. Rosa. E com umas pintinhas assim de... De branco. Ou é rosa com branco. Ou é branco com rosa. Essa aqui é vermelha, ó. Tá abrindo também. Tá? Aqui a gente também tem a babosa. Ih, tem bastante plantas aqui, gente. E qualquer dia desse eu faço um tour pra vocês aqui. Olha o meu antúrio rosa, gente. Olha que lindo. Também tem vídeo pra vocês aí no canal. Mas vamos voltar aqui. Aí essa terra aqui já tá muito boa. Já tá bem adubadinha. Tem até umas minhoquinhas ali dentro. Mas eu vou colocar isso aqui, gente. Bocache. Porque tem outros adubos que eu comprei também. E já tem aí no canal. Tá? Deixa eu só tentar abrir ele aqui. Quer abrir com uma mão, né, galera? É complicado. Vai ser no olhômetro mesmo. Mas eu não vou botar muito, não. Como se fosse uma pitadinha de sal, ó. Tá vendo? Esse tamanho todo aqui, ó. Eu vou jogar aqui. Tá vendo? Esparelhei ele. Tirar isso daqui. Vamos, ó. Dá uma mexidinha aqui, ó. Dá uma mexidinha. Mexemos. Agora eu venho aqui com... Já mexi? Eu já mexi? Agora eu vou vir aqui com o dedo mesmo, ó. Fazer uma valinha. Ó. Faço mais uma valinha aqui. Fazer mais uma. Aqui. Então, fiz três valinhas. E aí, agora eu vou abrir aqui. Eu vou abrir o coentro primeiro. E vou colocar aqui. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Então, galera. Olha como é que é a semente do coentro. Aí eu vou fazer aqui. Vou distribuir aqui, ó. Aqui, assim, ó. Eu vim distribuindo aqui, assim. Pego aqui no finalzinho. Fazer umas duas carre... Duas não, né? Uma carreirinha e meia. Eu não vou usar tudo de uma... Ah, não. Vou usar assim. Eu não ia usar tudo de uma vez. Mas sempre acaba que uma ou outra não vinga direito, né? Então... E eu não vou enterrar ela muito, não, galera. Ela vai ficar mais ou menos assim, é... Aparecendo. Ó. Só vou dar uma tampadinha aqui, ó. Manter essa terra úmida. E em mais ou menos uns 15 dias, começa... A vim, né? A brotar. Só dar aquela tampadinha, assim. Agora eu vou botar a salsa. Deixa eu pegar a salsa aqui. Ó. Agora eu vou botar a salsinha. A salsa, no caso, aqui. E aqui. Eu vou abrir aqui. Peraí. Ó, galera. A salsa, ela já é diferente, ó. Tá vendo? Ela já é assim. Aí aqui, ó. A gente vem. Despeja aqui. Despejando. Essa ainda caiu um pouquinho fora, mas tá tudo bem. Ó. Vou jogar aqui com o dedo. Só dar aquela leve tampadinha. Tá vendo? Se ficar assim por cima, as bolinhas, não tem problema, não. E eu não coloquei muita terra, galera. Porque é bom deixar ela crescer um pouquinho. E depois você vai cobrindo, assim, ó. Com terra. Essas valas, assim, que ele vai subir, né? Vai crescer. Aí você vem completando um pouquinho com terra. Até pra deixar a raiz forte. Entendeu? Por isso que eu só deixei assim. Pode ver que aqui dentro, ó. Tem espaço ainda. Bastante pra colocar terra. E aí, quando elas vingarem mesmo, eu coloco mais terra. E vou fazendo pra ela poder ficar forte aqui. Entendeu? Então, usei os dois saquinhos. E agora eu vou esperar uns 15 dias aí pra poder ela crescer. Se der, galera, eu já vou colocar aqui nesse vídeo. Logo após aí, agora, vocês já vão estar vendo, né? Depois de eu falar isso tudo aqui, vocês já vão estar vendo como ela vai estar evoluída. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já larga aí seu like. Já vai largando o like aí. E se inscreve no canal. Caso contrário, já joguei o vídeo pra vocês e mostro o resultado pra vocês depois. Uma ótima semana pra vocês. Fica com Deus. Fui. Tchau.